Música 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 Eu sou filipino Minha esposa é meio filipino e meio germano Então ela ainda tem filipino Agora você sabe que ela é meio filipino e meio germano Por que você está escondendo sua esposa? O que? Primeiro Eu não estou escondendo minha esposa Eu não estou mostrando ela É diferente Quando você está escondendo ela Mas quando você não está mostrando ela É outra coisa Eu não estou mostrando minha esposa Porque é o seu desejo É o que ela gosta É não que isso é o que eu quero É não que Isso é o que eu escolho para ela É o seu personal É o seu personal É o seu personal opinião E é por isso Ela não quer ser mostrado no meu vlog Porque ela ainda quer viver Normal Então o ponto é Eu não estou escondendo minha esposa Ok 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 E aí Ok 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto